Boa tarde, boa tarde, colegas. Ainda agora eu vi na... Tava vendo ali na Rede Globo aquele programa da Fátima um camarada lá com a peça dizendo que todo mundo tem o direito de amar como quer beijar como quer se vestir como quer viver como quer não sei o que como quer não sei o que como quer aí me deu vontade de abrir a televisão e chegar lá dentro da televisão da Rede Globo e dizer pronto, você pode fazer o que quiser agora só não pode ir pro céu como você quer tá vendo gente? Aqui na Terra você pode fazer o que quiser agora ir para o céu de todo jeito como você quer não, 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 não fica, não entra no céu não no céu não entra de todo jeito não não, o céu não entra como o povo da Terra pensa que é pode se vestir, a gente vai reclamar por alguém, pela veste aí abre logo o bocão e diz o corpo é meu quem manda sou eu coitados coitados nós temos aqui na Terra só emprestado tudo que nós temos não é nosso não até esse fôlego que eu mancino o dia respirando não é meu é de Jesus na hora que ele quiser tirar ele tira pronto e acabou-se e quem é que vai questionar com Deus quem questiona com Deus e tem paz tem não aí fica aí tudo cheio de bom, bom, bom eu posso fazer o que quero eu posso pode sim Jesus deixou livre e abito você pode fazer o que você quiser agora só não pode ir pro céu de todo jeito aí não aí você tem que parar meditar e se santificar pra poder ir pra lá aqui você fica numa bagaceira só aqui tá aí tá uma bagaceira só né o povo quer viver do jeito que quer e não é pra ninguém tocar porque se tocar fica tudo brabo tudo enraivoso que nem cachorro doente mas pra ir pro céu é diferente aleluia a bonitona já falou já falou a bonitona já falou já falou não gostou não a bonitona já falou viu a borboleta as borboletinhas ó coisa linda ó coisa linda Jesus é bom vou levar as crianças pro colégio tchau qualquer hora qualquer estrela tá bonitona volta